Por vezes eu recebo na minha DM uma referência que aconteceu lá na quarta temporada de Stranger Things que muita gente me pergunta sobre, sabe? É uma coisa assim que pode passar batido pra muita gente, mas é um detalhe super interessante no qual as pessoas teorizam, né? Conseguem teorizar a partir disso o futuro de alguns personagens. Mais especificamente relacionado ali à família Byers, né? Ou seja, Joyce, Jonathan e Will. Hoje, além de eu mostrar a referência pra vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu acho dela pra esclarecer, né? Pra dar aqui a minha opinião sobre o assunto. Então bora comigo hoje que o vídeo vai estar super legal e já compartilha com seus amigos que gostam de Stranger Things. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente, né? A gente vai falar de uma referência específica que tem lá na quarta temporada de Stranger Things, como eu disse. Mais especificamente no episódio 4. E se você já ficou curioso, né? Já quer saber qual é essa referência, por que eu tô trazendo ela aqui. Eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e de Stranger Things também, né? Como eu pedi lá no começo do vídeo. É muito importante quando vocês compartilham o vídeo, quando vocês deixam o gostei. E quando vocês conferem aí embaixo se vocês são inscritos no canal. Porque eu tenho muita gente aqui que assiste os vídeos e não é inscrito. E tem muita gente que acha que é inscrito no canal e não é. Às vezes o YouTube pode te dar uma estrolada, né? Então não custa checar aí embaixo se você é inscrito mesmo. Além de que você também pode se tornar membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. O botão pra se tornar membro tá aí embaixo. É só você clicar que você consegue ver certinho os tipos de assinatura. Bom, gente, a referência que eu tô falando aqui é algo que, como eu disse no começo do vídeo, eu recebo frequentemente em todos os tipos de DM que vocês pararem pra pensar. Então eu recebo no Instagram, eu recebo marcação no TikTok sobre... Tem gente que me marca no Twitter sobre isso também. E aí eu vim trazer de uma vez por todas aqui o que eu acho dessa referência, né? Esclarecer um pouquinho. No caso, eu estou falando aqui de um momento do episódio 4 ali de Stranger Things, né? Na quarta temporada, em que a Max, ela está sendo ali pega pelo Vecna, né? Ela tá meio que na transição de mundos, né? Indo para o Mindy Layer. E aí tem essa cena específica, quando a Max tá correndo, que ela se depara com alguns túmulos ali. E aí a gente tem essa imagem aqui, que você mostra um túmulo bem no cantinho ali, que a gente consegue ver a palavra years, né? Alguma coisa years. A gente vê só o contorno de uma letrinha aparecendo ali a princípio. E aí muita gente chegou na teoria de que, meu Deus, tá escrito Byers nesse túmulo aí, né? O que que tá acontecendo? Qual que é o propósito dessa cena? É uma teoria muito interessante, sabe? Você procurar foreshadowing, você procurar alguns easter eggs, né? Algumas referências escondidas. Todo fã de Stranger Things faz isso, né? Eu faço isso, você deve fazer isso, é muito legal mesmo. Nesse caso aqui, eu não acredito que esteja escrito Byers, e sim Myers, com M. Porque basicamente eu acredito que essa seja uma referência ao personagem Mike Myers, que seria ali a força antagônica do filme Halloween, que é uma das grandes referências de Stranger Things. Halloween é estrelado ali pela Jamie Lee Curtis, que tem que sobreviver ao Mike Myers. É uma franquia bem conhecida, né? Ela já teve várias versões aí, mas o início dela foi ali nos anos 80 mesmo. E o Mike Myers é uma figura tão presente em Stranger Things, que ela chegou a aparecer já, tanto na segunda, quanto na quarta temporada. Na segunda temporada, no episódio 2, mais especificamente, os meninos saem pra procurar gostosuras ou travessuras, né? Então eles vão saindo por aí caçando doce, quando a Max encontra eles. E ela tá usando o quê? Uma máscara do Mike Myers. Olha só a comparação aqui pra vocês verem, né? Isso sim é um easter egg, uma referência escondida, né? Aparentemente a Max gosta bastante desse filme. Ou então desse personagem, né? Mike Myers. E aí, lá na quarta temporada, os caras reviveram essa máscara novamente, né? A Max emprestou essa máscara pro Eddie. Num momento ali que ele tá se preparando pra roubar uns trailers e esse tipo de coisa. Então assim, eu diria que é seguro dizer que Stranger Things faz referências ao Mike Myers durante a produção ali. Esse é um personagem que ele entra ali na categoria de serial killers, né? Então são personagens assim como Jason, da Sexta-feira 13, Freddy Krueger e esse tipo de personagem. Que é aquele monstro clássico, digamos assim, né? Então eu pessoalmente acredito que esse túmulo que você tem ali no cantinho, no cemitério, né? Aparecendo no episódio 4, está escrito Myers e não Byers. Justamente pra fazer referência ao Mike Myers. E eu acho muito simbólico aparecer esse túmulo justo pra Max, né? Porque a primeira vez que teve uma referência de Halloween, como vocês puderam ver, foi através da Max. Foi a Max utilizando a máscara do Mike Myers. Então eu achei muito legal essa referência quando apareceu, né? A princípio, quando eu bati o olho, a primeira vez que eu tava assistindo, eu achei que era Byers também. Só que aí depois, né? A cena, ela se alonga um pouquinho enquanto a Max vai andando. Eu consegui ver que era um contorno de M, assim, sabe? Vocês conseguem ver certinho? Então eu acredito que seja Myers mesmo. Isso não significa que a família Byers não será um alvo do Vecna na quinta temporada. Até porque o Will, ele já tem um vínculo com o Vecna, né? Ele consegue sentir que o Vecna está vivo. Ele tem uma conexão forte com o mundo invertido, que com certeza vai ter ali um papel importante na quinta temporada. De repente, se a minha teoria estiver certa, né? A teoria que eu vivo repetindo aqui no Plantão Geek. Eu acredito que o Will pode ajudar a Max em muitos aspectos, né? Porque os dois vão ter algo em comum aí, que é essa conexão com o mundo invertido de alguma forma, né? Conexão com o Vecna, melhor dizendo. Pra mim é muito nítido que a Max vai sair do coma em determinado momento. Eu chutaria episódio 3 ou 4, mais ou menos. Eu não acho que ela vai sair do coma, tipo, nos últimos episódios ou qualquer coisa assim. Porque você tem uma atriz de um grande calibre ali, né? Uma atriz que seria muito mais vantajosa pra você, como roteirista, produtor e etc. Se você desse cenas de fato pra ela. Então eu acredito que ela vai ter uma função, assim, mais ou menos na metade da temporada. Mas ela deve aparecer antes também, em outros momentos. Seja flashbacks, seja o que for, ela vai aparecer de alguma forma. Pra depois, mais efetivamente, entrar na narrativa. E eu acredito, né? Dizendo aqui novamente, que o Will pode ajudar com essa conexão, né? Talvez eles possam ser uma ponte, juntos, entre o mundo invertido e o mundo normal. Eu acredito, sim, que vai ter aí um plot duplo relacionado a eles. Que vai contribuir com todos, mas que vai começar com os dois personagens. Vamos ver se eu vou acertar, né? Até a quinta temporada a gente confere se eu viajei muito ou não. Mas agora eu quero saber de você. Você tinha percebido essa referência de Halloween? Você tinha sacado que era do filme Halloween? Ou você achava que era Byers? E qual episódio você acha também que a Max vai acordar do coma, né? Porque, assim, sabemos que ela vai acordar do coma, né, gente? Se não tinha matado ela antes e pronto, acabou. Você não revivia ela. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu acho isso. Porque pra mim seria muita burrice você reviver a Max pra você matar de novo. Mas eu quero saber mais de vocês mesmo, o que vocês acham disso tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi mais rapidinho mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, gosta de série. E também, é claro, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho